Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com mais um sobre o NBA 2K19, trazendo as novidades aí do novo game da 2K, certo? Vamos lá então que hoje a 2K soltou um trailer bem especial com novidades do NBA 2K19. Não tem tantas novidades, mas tem novas screens, né, de alguns jogadores que ainda não tinham saído, e também um pouquinho de gameplay do jogo, né, tipo um trailer em gameplay do jogo, né. Não é algo que a gente tava esperando, mas já é alguma coisa. Então primeiro eu vou soltar pra vocês aí o trailer completo, eu não sei se eu vou deixar com a música, mas solta aí produção, daqui a pouco eu volto. Tchau! Tchau! Beleza, então de volta aqui ao 3K19, nós vamos analisar quadro a quadro. Então eu vou soltar aqui já, vou deixando aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vou deixando aqui em câmera lenta basicamente, pra gente analisar, né, aparece a bola ali da 2K. A bola que tem sido um problema pra mim, cara, porque eu sempre uso mod pra mudar a cor da bola, não é tão escura ou tão texturizada como é na vida real. Vamos ver se ela melhora, né, cara. A gente não consegue ver muita coisa não, dá pra ver uns gaminhos assim e tal, mas nada que exponte muito, certo? Vamos lá, a 2K apresenta. Aí aparece primeiro aí então o Antetokounmpo, que é uma das capas da 2K, vocês já sabem disso. Vamos deixar rolando aí de forma bem lenta pra gente dar uma analisada quadro a quadro. E aqui aparece então ele mais uma vez, ele reagindo ali, batendo palmas, não sei exatamente porquê. Ele tá com a camisa do All Star Game e na esquerda é em jogo, certo? O Antetokounmpo, cara, ele vai sofrer aí de uma coisa engraçada, porque na off-season ele tá treinando muito e ele tá bastante forte, né, cara. Então vai tá uma diferença brutal aí de físico. Vamos ver como é que ele vai tá no jogo, cara, mas tá muito bom a face dele, tá muito bem feita. Vamos avançando. Vou deixar bem lento mesmo. Aparece então o meu garoto, o meu menino, Jason Tatan aí, do Celtics, no Staples Center, né, cara. Uma bela imagem aí, com as luzes brilhando de fundo, trazendo aquele contraste maneiro. Então aparece então o LeBron James entrando ali com o time do Lakers, né, visualizando ali o Tatan mais na frente. A gente sabe o que aconteceu aí nos playoffs. Em 20 anos, né, já colocam ali um trocadalho, né, 20 anos de 2K com o rosto ali do menino Tatan. Então nós temos agora o Kawhi Leonard e o Demar DeRozan, que foi uma das maiores trades da temporada, né, da off-season. O Kawhi foi jogado em Toronto e o Demar DeRozan no São Antônio. Aparece os dois aí com as camisas novas já, bem feitos por sinal, muito bem feito. Aqui temos a primeira imagem in-game, basicamente. Não tem muito o que falar, cara. A torcida não mudou tanto. A iluminação eu diria que tá a mesma coisa, se bem que tá um pouquinho diferente por estar escuro no meio ali, mas aí eu só vou poder falar isso em jogo mesmo. Não deixar avançar. Temos o Jump Ball aqui. Mais uma vez aparece o Tentocompo que tá muito bem feito. O cara tem que tá bem feito. É a capa, né, mano? Mais uma vez o Tentocompo. E aí aparece o Rajon Rondo dando o início, aquele início do Rajon Rondo clássico, né, que sempre tem uma gracinha antes do jogo começar, quando ele recebe a bola do Jump Ball. Legal esse detalhe aqui. Aí temos aqui um gameplay rápido do Washbook versus o moleque do São Antônio. Aqui aparece o detalhe uniforme, um pouquinho do uniforme, né, ali da compreensão física do uniforme, olha lá. Mas não tem muito o que ver, né, cara, que é porque já tivemos uma melhoria muito grande graficamente e de uniforme também. Acho que o 2K16, se eu não me engano, teve um foco nos uniformes, né, ou full 17, não sei. E aí, cara, teve um que teve um foco nos tênis, outro no uniforme, e aí um gráfico, um de face, enfim. A 2K já tá atingindo um patamar de gráfico muito bom. Não tem pra onde expandir, mano. Graficamente já tá bonito. A gente só pode esperar mudanças no gameplay, né. E eu espero que já anunciaram algumas mudanças no gameplay, mas eu tenho que testar pra poder falar mais pra vocês. Então aqui aparece novamente agora o Chris Paul. Tem muito que ver não, ele só protegendo a bola ali. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem de novo. Ó, mais uma vez ele dá uma protegida. Aí aparece agora finalmente o Irving, né, com o Honda ali no encalço dele. Tá rolando um jogo aqui do Lakers vs Sáticos no Staple Center. E o Sáticos jogando de branco, né, o que é esquisito, jogando de camisa home fora de casa. Tá aí, ó, o Irving fazendo a gracinha. E aqui aparece Lebrun James dando uma enterrada no Staple Center. Agora sim, vou parar essa imagem pra vocês verem melhor. Olha a imagem do Staple Center, tá com uma iluminação melhor, né, que é a última temporada. Que ficava tudo claro em volta da quadra, né. Agora eu tô achando mais escuro, mas se bem que é trailer. Então eu já fui encanado assim uma vez pela T-OK, então eu tenho que esperar sair o gameplay mesmo. Então temos os times completos em quadra. Maneiro, né. Lebrun dando uma enterrada aí no Staple Center. Claro que ia ter ele fazendo isso, né, no trailer, obviamente. Galera no banco vendo ali. Tá aqui o John Long com um novo visual já, com o cabelo um pouco maior. Ó, fazendo a bandeja contra o Pelicans. Bem em cima, uns... Dando aquela enterrada característica. E aqui nós temos uma reação facial que eu achei muito boa, cara. Que é do Carl Anthony Towns. Ó. Eu achei muito melhor, muito melhor. Olha lá, tá vendo como a testa dele franziu? Eu achei muito melhor, cara, do que nos últimos showcase. Pode ser besteira minha, né, pode ser um efeito placebo aí. Olha só, aquela parte ali entre as sobrancelhas, ó. Eu achei muito bem feito, ó. Olha lá, tá vendo? As sobrancelhas mexendo. Ó. Agora, novamente, de pertinho os dentes também estão muito melhores. Que tava só... Cês sabem, né? Quem joga o 2K sabe. Era só uma... Uma fileira branca. Tudo meio junto, tá ligado? E agora tá melhor. Eu achei bem melhor, inclusive. Aqui temos o Damian Lillard. Muito subestimado. Lebron vs Gordon Hayward. Mais uma vez, Lebron vs Gordon Hayward. A gente utilizou no corpo ali. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o gameplay em si, mas aí a gente já vê, né? Não sei se a gente vai ter... Ó, aparece a palavra power, tá vendo? Não sei se a gente vai ter diferença nisso. Ó. No gameplay. Esperamos que sim. Aqui o Harrison Barnes. Aí ainda aparece o Lamarcus. Harrison Barnes de novo. Arremessando. E aqui temos Durant contra o Mocollo. Durant fazendo uma boa marcação no Mocollo. Lebron brigando pela bola, se jogando. Mas isso aí a gente já tem também nos últimos showcase. A não ser que eles... Olha aqui, aparece o Demarcus que eu não tinha nem percebido, cara. Passou tão rápido, né? Devin Booker com o Lillard. Aparece o Booker. Novamente, ó. Olha lá, ó. Bem feito. E novamente eu dou... Eu dou aqui... Um pouco de destaque para a expressão facial, né? Da testa principalmente. Se talvez esteja bastante diferente. Temos aqui, então, o D'Angelo Russell, que na screen estava sem tatuagem. Agora ele já está já arrumado, né? Tio Kit até prometido isso no Twitter. Esse aqui é um novato? Deixa eu ver. É ele mesmo, rapaz. Eu não tinha visto, mané. Maneiro, né, mano? O Trey Young, né? Novato do Atlanta Hawks. Olha só. Mais uma vez, eu dou destaque para a iluminação. Mas como eu falei, é uma coisa que eu já fui enganado antes. Então, eu preciso pegar o jogo para ver se está realmente diferente. Mas parece que está, né, mano? Olha como é que está. Está bonito, mano. Está bonito. Está bonito. Vamos ver. Vamos avançar. Olha, temos aquela reação do James Arden, né? Que ele faz depois que ele dá uma enterrada. Que ele dá uma checada no nariz para ver se está sangrando. É uma coisa de companheiro lá. Uma coisa de vestiário. Mas eles colocaram no jogo. Achei legal isso. Quanto mais detalhes, melhor, né? Temos aqui o Gordon Hayward. Pelo Celtics. Espero que jogue muito bem nessa temporada. Olha, ele conseguiu dar um passo ali para o Jalen Brown. Olha a imagem do Jalen Brown recuperando a bola. Temos aqui, então, Dennis Smith. Dando uma enterrada. Eu não sei se foi ele que jogou. Se foi uma lay-up. Não mostrou, né? Mas temos ali de fundo, ó. O DeAndrea Jordan. Temos o Bamba também. O Ross. O Gordon aqui marcando. O DeAndrea Jordan já no Dallas, né? Temos aqui o Smith. Que é um dos meus novatos. Caraca, ele está muito bem feito, mano. Você é louco, bicho. Está muito bem feito, velho. Olha. Está muito bem feito. O Gordon fazendo aquela enterrada dele. Dando um show. E aqui nós temos algo diferente, cara. Temos aqui uma enterrada saindo do Eurostep. Do Antetocompo, cara. Que é uma coisa que ele faz bastante. Acho que eu voltei muito, né? Deixa eu deixar. Deixa eu dar uma avançada. Acabei voltando demais. Ó. Uma enterrada no Eurostep aqui do Antetocompo, cara. Ó. Ele faz o Euro. Para cima do Howard. Ó. Ele até mostra ali em câmera lenta. E depois dá a enterrada ali na cabeça do Howard. Isso é muito maneiro, mano. É uma coisa que ele faz em jogo, né? Mas que não me lembro de ter. Se eu não me engano, não tinha no T-OK. Né? Deixa eu dar uma avançada aqui de novo. Que eu acabei voltando demais. Vamos dar o play, né, cara? Não que é demais. Deixa no play aí. Enquanto a gente vê as imagens. Então, assim. Essa enterrada eu não tinha, né? É uma animação nova. Vamos ver como é que vai ser isso em jogo. Ó. Eurostep com enterrada, mano. Maneiro isso aí. Mais uma vez. Ele enterrando. E aí ele reagindo. Reações. É uma coisa que a T-K também já se focou, se eu não me engano. Também no T-K 16. Quando você podia reagir depois de cada jogada, né? Depois de três pontos. Depois de uma enterrada. Então, eles pelo menos estão arrumando a expressão facial disso, né? Porque o cara às vezes fazia lá uma animação de alguma coisa. E o rosto ficava imparcial, tá ligado? Ó. Agora a gente pode ver que tá bastante expressivo o jogador, né, mano? Isso a gente não pode negar. Olha aí. Mais uma vez eles dando foco na expressão facial. Agora do Kemba. Do Kembinha. E aí aparece novamente o Tayton. E aqui, Kevin Durant. Com o time dele de fundo. Stephen Curry, que apareceu um pouco no clipe, né? Ó. Olha ele aí de perto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Dar uma frisada. Olha aí. Stephen Curry, então. Revelado no T-K 19. Ele ainda não tinha sido mostrado pela T-K, né? Mas apareceu no trailer, então. Tá aí ele. Cabelo curtinho. Ó. Os dentes também. Caraca, os dentes estavam me chamando bastante atenção, mano. Porque eram horríveis nos últimos T-K. Mas não que o impacto tenha alguma coisa. Mas está bem feito, né? A gente tem que dizer quando está bem feito, tá ligado? Tá aí, Lebron James. Mais uma vez, então. Antetocon. E aí, termina o trailer, certo? Então é isso, cara. Não tem tantas coisas assim, de... Assim... Como é que eu posso dizer? Especiais no trailer. Mas... Né? Nós temos algumas coisas novas. Mostrou alguns jogadores. Mostrou a expressão facial. Mostrou fisicamente também. Temos muitas screens. Temos fatores de gameplay. Que foi aquele Eurostep lá. Que foi a principal coisa diferente. Que eu consegui vir no trailer. Ver no trailer, tá ligado? Então assim, é isso, cara. Lançamento no dia... Pra quem comprou na pré-venda. 7 de setembro, né? Do 2K19. Temos o Prelude. No dia 31 de agosto agora. O Prelude. Que é o modo pra você experimentar. Provavelmente o Mike Carrillo do jogo. De graça. Só nos consoles, né? No PlayStation 4. E no Xbox One. Certo? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, então. De fazer aquela avaliação. De sempre. Já tem vídeo no canal aí. Falando sobre o 2K19. Sobre preço, sobre lançamento. Se você não sabe, dá uma olhada. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse trailer. Eu gostei bastante. Tem muita coisa legal. Porque assim. Não tem pra onde ir, cara. O 2K não tem como... Não tem pra onde evoluir graficamente. Ah, o gráfico tá o mesmo do 2K18. Mano. Não tem muito que evoluir no gráfico. O bagulho já tá muito bonito, velho. Tá ligado? A face do jogador já tá muito bem feita, velho. Então assim. Não tem lá grandes coisas pra gente evoluir. Talvez o cabelo. Talvez menos serrilhado. Talvez cor de pele. Talvez fisicamente. Botar mais músculo. Tirar músculo. Botar altura. Talvez. Mas graficamente não tem pra onde a gente ir. Tá ligado? O que eu espero realmente é mudanças no gameplay. Movimentos novos como esse Herói Estépico Enterrada. Reações faciais é uma coisa que eu espero. Mudanças da torcida é uma coisa que eu espero também. Não que eu esteja esperançoso. Mas eu espero. Pra mudanças da torcida. Enfim. Não tem muito que a gente evoluir graficamente no jogo não. O jogo já é muito bom. Tá ligado? Então é só a gente mesmo acompanhar mudanças no gameplay. Mudanças no menu. Assim pra deixar o jogo mais fluido. Pra quem não conhece muito o game. Conseguir jogar outros modos de jogo. Como o modo carreira. É o MyGM. O MyLeague. O próprio MyTeam. Que é igual o Ultimate Team do FIFA. Então assim. Melhora né? Principalmente se tiver legendas em português. Ainda não temos nenhuma notícia. De que teremos. Provavelmente não teremos. Se não. Já tinham avisado. Mas o que a gente espera sempre. São essas pequenas mudanças. Porque graficamente o jogo já está muito bom. Agora falta eu ficar mesmo empolgado. Com o gameplay. Preciso jogar. Ou preciso ver o gameplay completo. No YouTube. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam então de fazer a avaliação. Jogo no próximo do 2K19. Valeu. E fui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tchau, tchau.